Amar seus defeitos Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Ames pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóia e se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi hoje que sei o amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer teu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar E por outra pessoa eu não me apaixonar Eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas mais uma noite de amor E fui somente mais um outro em sua cama Levei a sério e você comigo brincou E fui somente mais um outro em sua cama Levei a sério e você comigo brincou Pra ser sincero quando pare pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, ser enganado, ser enganado Sem saber lhe oferecer Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe oferecer Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha um vaqueiro apaixonado Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha um vaqueiro apaixonado Já fui um vaqueiro novo E hoje estou quase acabado Com sessenta e nove anos Faz um mês que estou prostado E o doutor disse a meu povo Que eu estou desenganado E o doutor disse a meu povo Que eu estou desenganado Campeiei sessenta anos Brincando de mudar fora E já fui eu do passado E quem estou sendo agora Essa saudade que eu sinto Me mata antes da hora E essa saudade que eu sinto Me mata antes da hora Já saí pra tantas festas Mas hoje não posso sair Bebi muitas pinga-boa Dia e noite sem cair E hoje eu só vejo o remédio Sem poder mais se engolir Hoje eu só vejo o remédio Sem poder mais se engolir Só luzando de saudade Doa Deus a minha cela Peço pra minha família Que se puder guardiã Pra recordar das carreiras Eu já dei montado mel Pra recordar das carreiras Eu já dei montado mel Adeus, porteiro e cancela Estribaria e bebida Adeus, currais Adeus, corpo cercado Pate e corrida Ah, se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida De tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus, queridos, vaqueiros Colegas do meu setor Fique brincando por mim Nas festas de apartações Fique brincando por mim Nas festas de apartações Adeus, rebanho de gado Que engordei com capim Você vem com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim Adeus, meu cavalo Lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega boi montado nele Pra ninguém ver outro homem Pega boi montado nele Adeus, meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa Rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Meu patrão, estou chegando No momento derradeiro Bota a vela em minha mão E me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança O último adeus de um vaqueiro Receba como lembrança O último adeus de um vaqueiro O último adeus de um vaqueiro É som de viola apaixonado, menino Agora é banda sem pareia Botando pra ver seu gado É só enchendo e derramando, menino O saco de estopa com Ibir amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Bahia de cor e um velho facão Tem um par de espora, um arreio, um laço Um punhal de aço, rabo de tatu Tem uma coalhaca ainda perfeita Caprichada e feita, só de coro cru Do lapião quebrado, só resta o pavio Pra lembrar o frio, eu também guardei O ferneiro branco que perdeu o pelo A pesa do selo com que eu cuidei Também o cachimbo de cano cor longo Quantos pernilongos com eles patei Um estribe esquerdo que guardei com jeito Porque o direito nasceu e eu quebrei Da nota fiscal, já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade, na casa da cinta Duzentos e trinta, na hora eu paguei Também o recibo, já todo amassado E meio ordenado, em que eu faturei É a minha tralha no saco amarrado No canto encostado, que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado Da vida de gado, que eu sempre gostei Assim entreguei esse trabalho duro E fiz meu futuro sem clonar a lei O saco, a relíquia, com meus apredeixo Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida, segurei o taco E o ouro do saco é a recordação Segura a baqueira, mexe o copo aí que a gente tá chegando Buscar um pôr de carro que estava na prisão A levar pro matador o apedido do padrão E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Me disse assim, porta doou Destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo O meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do portador O meu primeiro parceiro Só puxado o carro cheio O bebê sendo o carreiro E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar Vou desatolar do carro O quebrado tá doendo E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar Vou desatolar do carro O quebrado tá doendo E quem trabalha lá comigo Batia por desatou E portava meu corpo inteiro Com um chicote de cor Em vez de me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Vai se invertir em me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Pra mundo eu peço perdão A meu pai unipotente A turma da aguardente Que vive a tomar pifão Livre de copo na mão Acabou o seu dinheiro Falo pra meus companheiros Em menos de um segundo Quanto sofre nesse mundo A mulher de um cachacelo Tem homem que é casado Despreza sua mulher Vai dormir no cabaré E volta sem nenhum cruzado Tem todo canto danado Chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro Que é o dono do mundo Quanto sofre nesse mundo A mulher desse vaqueiro Olha o meu compadre Hélio Que vem lá da cabaceira Lá tem cachaça rancheira Toda hora e todo dia Desconhece a freguizia Acabou o seu dinheiro Acabou o seu dinheiro Se tornou um maloqueiro Um bebarrão, um vagabundo Quanto sofre nesse mundo A mulher de um bandolê E já avisei lá em casa Falei pra minha mulher Num dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque em meu caixão Quarenta litros de dré E uma grade de CV E um punhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré E tão dizendo Hoje em dia Você pode botar fé Que a banda que tá chegando Essa é cheia de mulher É a banda sem parede Escute aí como é Se tem festa e cantoria É só dizer onde é Se tiver mulher bonita Vou de carro ou a pé Vou falar do amigo Maran Que bebe mer todo dia Bebe quente e bebe fria Bebe pra frio esquentar Começa a se apaixonar Bebe outra pra esquecer Já começa a perceber Que a cachaça vai pegar E se vai se levantar Nem a conta quer pagar Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraça ela Se ela me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem só o meu como o der E muda um chonado É isso aí galerinha Enche o copo que os vaqueiros Tá chegando na área É banda sem parede A pegada das vaquejadas Ao vivo Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraça ela E se me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem só o meu como o dela Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivemos só por viver Todos dois apaixonados Nosso amor tá aparecendo Como um fim de novela Uns torcendo pra dar certo E outros botando tela Mas comem todos romances Nós dois também tem a chance E ter um final feliz Na vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte Terei quem eu sempre quis Ela sabe que eu a amo E não sei viver sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo É o amor maior do mundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastado Se querendo sem poder Vivemos só por viver Todos dois apaixonados Vou contar a triste história De um vaqueiro afamado Trabalhou sessenta anos Em uma fazenda de gado E depois de ficar velho Do patrão foi desprezar O patrão disse O patrão disse O patrão disse O patrão disse O patrão não pode mais campear Já está velho demais Escute o que eu vou falar Vá procurar outro campo Pra você poder morar O patrão disse 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 Pegou sua mala e foi Seguido naquela estrada Deu um aboio na porteira Correu toda boiada O rabo como dizia Fica meu em camarada Os cavalos ele chama Batendo o pé no morão A bezerra Mas chorava Como quem diz Não vai não E o raqueiro Coitado Seguiu naquele estradão Depois que ele saiu Foi que o patrão Foi ver O valor de um vaqueiro Que ele pôde perder Desde o dia em que saiu O gado começou a morrer Ali naquela fazenda Não tinha mais alegria Tava se acabando tudo Todo dia A boi morria E o patrão desesperado Não sabia o que fazia Um dia o patrão falando Que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando Ligeiro lhe respondeu Está pagando a maldade De quem tanto lhe ajudou E o patrão se levantou Se disse muito ligeiro Minha mulher Vou agora Andar o Brasil inteiro Gosto o que for preciso Mas eu trago O meu vaqueiro Pegou o carro e foi Andando muito apressado Chegando na capital Perguntou pra o delegado Você me enviou um vaqueiro Que andava a desprezar O delegado disse sim Agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda Onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui Até o dia de morrer O patrão ficou suado Em um grande desespero Pediu para o delegado Deixa eu ver meu raqueiro Pra salvar minha fazenda Eu pago qualquer dinheiro O delegado ligueiro Do patrão fez o mandato Quando ele viu seu raqueiro Naquela cela sentado Que abraçou e disse a ele Me perdoe que sou errado E o vaqueiro Leva doce e disse Está perto do ar O patrão veio me buscar Para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor Desde o dia em que deixou Está tudo desmantelado E o vaqueiro Ligeiro acompanhou Seu patrão Chegando lá na fazenda Foi tão grande a animação O gado rava e pulava E os cavalos relixava Pedindo o boi no morão No mesmo dia o patrão Ligou pra o Brasil inteiro Preparou uma vaquejada E convidou todos os vaqueiros Daquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Naquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro E essa música Eu quero oferecer a todos os vaqueiros E a todos os pais do Brasil O sacrifício Eu criei meus sete filhos O meu sangue eram seis E o peguei quase um mês Fui viajante Fui roceiro Fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete bocas inocente Muito pobre e mais contente Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei em salvação Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Meu sofrimento Ai meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis Muito importante E nas custas de lixada Conseguiram ser doutor Hoje estou vendo Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalha Meus filhos até demais Passou o tempo Eu fiquei muito doente Hoje vivo num vazio E sou um filho Vem me ver Este meu filho Sei que eles estão bem E não precisa mais do pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz Vem do meu lado Pai eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Compre casa Tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria De alegria Eu chorei Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Obrigado Meu Senhor A recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus seis Filhos queridos Mas foi meu Filho Adotivo E a esse velho Parou E a esse velho Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeia Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo O meu valentor Lembrei De tudo entre nós O amor de fio Aquele fio De cabelo Cobrido Que esteve Grudado Em nosso Cuau O amor de fio O amor de fio O amor de fio Ó Ó Ídeo Fio da maturada Vão O amor de fio Passa dor Que eu sinto Neste momento Em meu coração Ó Ô Que saudade Dela Não aguento Mas vou lá Naوقia Tomar o pingão Ó Ídeo Fio da maturada Quanto A dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na peitinha do mal vingando Quem tem mulher que namora, quem tem burro e vacador Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro e vacador, eu porto ele na espora A mulher namoranteira, eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira e tem violeiro em brulhão Do prisão dele inocente, eu arranjo advogado E a sogra em crinqueira, eu dou de laço dobrado E os joleiro em brulhão, meus vés estão quebrados Eu sou um pião distante, nascido lá no Tauvão E aprendi desde criança, minha honra era tradição Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu luxo Mas me deu porrada, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava E o velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão, mandando pra minha mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, mandando pra minha mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Música Uma vez que eu viajava pela estrada de ouro pinto Nem de longe eu avistava a figura de um menino Recorria minha porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Naquele sertão lá fora, meu berrante adugando No caminho dessa vida, muita espinha eu encontrei Mas tem um carro mais puro do que esse que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu sentei Dentro da porteira fechada, o menino eu avistei Rapiei do teu cavalo, um ranchinho, um perachão Vi uma mulher chorando, fui saber qual a razão Foi andeiro, veio tarde, veio a cruz do estradão Quem matou o teu filhinho, foi um boi sem coração A flamanda de ouro pinto, levando o gado selvagem Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu ranchinho tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto de guerreiro, desejando de uma viagem A cozinha dos brazão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais Em que o meu gado estore, que eu preciso eu ir atrás Nesse pedaço de chão, o berrante eu não toco mais Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Amé, custeiras e brincos pra quê? Você usa jóia e se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa, eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa, eu não me apaixonar E quem muda o caráter, muda a consciência É essencial, manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi hoje que sei o amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer teu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa, chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa, eu não me apaixonar E por outra pessoa, eu não me apaixonar E por outra pessoa, eu não me apaixonar Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.